Ed Carlos Silva Teles foi preso em Santa Inês pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter atirado contra o próprio primo, Odaí Rodrigo Ferreira, durante uma discussão por conta de uma dívida. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu em outubro de 2019, em um bar na Vila Militar. A polícia obteve uma informação de que o suspeito teria retornado à cidade e estaria escondido na residência dele, localizada no Jardim Nova Era. O crime causou repercussão na cidade pela futilidade como foi praticado. Um primo matar o próprio primo, após a discussão, fútil. E a gente na época representou pela prisão do Ed Carlos e desde então ele estava foragido. Mas a gente tinha notícias que ele estava aqui nas cidades próximas. A gente investigando e agora no final do ano a gente obteve a informação que ele estava na casa dele. Ele teria passado o Natal e o Ano Novo com a família. A gente resolveu então verificar se realmente a informação procedia e após o constatado que sim, a gente cercou a casa e tentamos entrar para prendê-lo. Ele percebendo a aproximação da polícia pulou o muro, mas a gente conseguiu detê-lo e foi preso. E após avistar a casa a gente encontrou uma arma, uma valve 38, e que ele acabou confessando que foi a mesma arma utilizada para tirar a vida da vítima. O que ele fala em sua defesa? Ele alega que a vítima teria ameaçado e tudo, mas esse fato durante a investigação, durante o próprio inquérito, não foi verificado. E a gente vê que realmente ele teria ingerido bebida alcoólica no dia e teria matado a vítima sem que essa tivesse nenhuma oportunidade de defesa. Então foi feito um inquérito e encaminhado para a justiça. O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Santa Inês para os procedimentos legais. Nessa segunda-feira, o delegado regional, Elson Ramos, também fez um balanço das ações policiais durante as festas de fim de ano. A sociedade teve aí essa passagem de ano tranquila, a gente teve o último crime foi antes do Natal, né? Mas, assim, tiveram algumas ocorrências, mas relativamente calma a passagem de ano aqui em Santa Inês. Graças ao trabalho aí da Polícia Militar e da Polícia Civil, que se empenharam os policiais de plantão, entendeu? A gente fica feliz com isso, né? A redução, a baixa nos índices de homicídio e de criminalidade aí nesse final de ano, nessa reta final. Que realmente a gente sabe aí que essa briga de facções, pelo controle do tráfico, está grande na cidade, em todo o estado, no Brasil como um todo. Mas a gente tem feito da parte da gente, né? A gente conta aí com o auxílio também da Polícia Militar, que faz esse trabalho também brilhante na cidade. E foi isso, foi relativamente calmo, com poucas ocorrências, graças a Deus. A polícia deve ainda fazer uma reunião, se preparar já para esse período pré-carnaval, que já começou em algumas cidades? Com certeza. Beleza, agora a gente veio com o coronel Coutrin, né? Sentar aí para a gente conversar, definir algumas estratégias. E realmente é isso, o serviço da polícia não para, né? É um serviço que, às vezes a pessoa usa até a expressão enxugar gelo, mas não é, a questão não é enxugar gelo. É que a criminalidade faz parte da realidade do brasileiro, do maranhense. Então assim, é dar sequência ao trabalho da gente, a gente não pode parar mesmo. E agora é partir para outros focos, continuar o combate ao tráfico de drogas na cidade, que é o que dá vazão à maioria dos crimes, e fazer o nosso trabalho como a gente vem fazendo.